A gente vai exibir um trechinho porque uma mamãe ursa, uma mamãe ursa, é muito fofo isso, né? Parou uma rua em Connecticut pra poder atravessar os filhotes, atravessar a rua, cara. E todo mundo parou e ficou esperando. Dá só uma olhada nas imagens, vamos lá. Tá acabando também, vamos dar uma olhada. Olha só, primeiro aí, ó lá. Leva um, são quatro, tá vendo? E tá parado, tá todo mundo parado na rua. Aí vai um, tá vendo? É, ó lá, ó, tá vendo? Ó lá, ó lá, os ursinhos passando, gente. Vocês estão vendo aí? Essa mãe ursa tava tentando persuadir quatro filhotes indisciplinados a atravessar uma estrada movimentada em Connecticut. E isso viralizou na internet. Centenas de pessoas responderam ao vídeo de quatro minutos sobre essa briga do urso, que foi no domingo, lá em Winchester. Olha só. Outros vídeos estão circulando online mostrando essa travessia. O vídeo feito no domingo mostra o urso tentando várias vezes levar os filhotes em segurança pela movimentada Raleigh Street. Uma mulher escreveu, as provações e tribulações de todas as mães. Pobre mamãe. Tadinha, ó, tá vendo? Ela tenta. Tadinha, ó lá, como é que faz, gente? E os filhos que não querem largar da mãe? Tá vendo só? Que triste, gente. Vai e volta e vai. Ó lá, ó. A hora que... E aí tem um que sobe na árvore, não tem? Não tem um que sobe na árvore? Ó lá, ó lá, ó lá. Alguém podia pelo menos dar uma mão pra essa mãe, pelo amor de Deus? Contrata uma babá, moça, porque senão não vai dar, né? Tipo isso. Olha só. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você que tá aqui assistindo a gente.